Deveu primavera! Deveu primavera! O pessoal que vem aqui uma vez retorna, com certeza. Foi uma coisa, é uma coisa marcante a hospitalidade. O São Betense tem um... eu chamo carisma. Uma coisa que ninguém sabe explicar. Ela partiu de uma fazenda, de um sitiozinho. O pessoal que veio da Paraíba, na grande seca, dizem que foi de 1777. Eu não tenho certeza de quanta data, é que eu não gravo, né? O pessoal veio da Paraíba, acho que era na região do Rio do Peixe. Então, pousava aqui, pousou aqui, onde é hoje, ali em frente a onde é a Matriz de hoje. A Matriz hoje, basicamente na Praça da Matriz. Tinha umas árvores grandes, uns pés de imbu, que o povo parava ali. E o pessoal que vinha fugindo da seca, entendeu? Aí vinha, parava aí e ficava aguardando. Os animais descansaram pra seguir a caminhada. Quando não dava pra seguir, eles ficavam por aqui e esse pessoal que foi ficando, foi ficando, terminou criando o povoado. São Bento ficou ilhada, literalmente ilhada. Era uma ilha, São Bento. A região desse lado aqui. O Rio Ipujunca, o Riachão, o Riacho das Porteiras e o Rio Una. Já no nascimento de São Bento, São Bento foi fundado num local não propício para a cidade, porque era um lugar seco. Mas, no entanto, foi descoberto que era realmente um lugar propício à criação de gado. Daí é que São Bento nasceu numa fazenda de gado, né? Olha, esse gado aqui vai pra feira. Quando a gente leva muito, bebe muito. E aquele ali também, olha. Aquele não vai pra feira, não. São 40 anos que eu não peco uma feira. Não peco uma feira não. Depois daquela entrada lá você entra? Dos cabeças, uma coisa assim, mas vou. Mas perder a feira mesmo faz muitos anos que eu não peco. Muitos anos. Olha os meninos com o gado ali, que é finalinho, olha aí. Na pecuária, por exemplo, hoje eu estava relendo ali um trabalho feito por um colega meu, nós temos 65 mil bovinos no município. Percebeu um recado que eu mandei pra aí? É um pessoal que veio filmar aí, queria filmar um negócio aí, se eu vi algumas coisas. É uma pequenininha minha que está fazendo documentário sobre São Bento, tá bom? Aí eu falei com ela pra ela, ela pediu pra ela. Liguei pra ele ontem à noite, ele não ligou não pra você, não? Não ligou não. Aí ela queria dar uma filmada aí, conversar. Não, porque ele quer aqui, é você, a pessoa é você. E cala a boca. Eu comecei a criar gado, ainda era moleque pequeno. Meu padrinho era Henrique Simão, e ele era irmão de pai, mas ele tinha um gênio. Naquela época quem tinha um gênio era rico. Aí, no dia do meu batizado, ele veio num carro pra arrancar as cancela tudo, pra ele passar. Aí quando foi um dia, ele veio no casamento de uma irmã minha, aí me deu 20 contos. venderam uma vaca pro nome de Miquelina, e eu comecei a criar. Mas eu vim desenvolver mais do ano de 50 pra cá. Aí, já cheguei a possuir 600 reis, eu acho que agora ainda tenho 600 reis. Tem umas 200 e poucas vacas, e a gente tá nessa vida lutando. É uns 30 anos que eu tenho essas fazendas aqui. Aí daqui eu já comprei uns 2 mil hectares de terra aqui ao redor de São Bento. Comprei as propriedades de Ivaldo Valência, Ivaldo de Zezo, e saí comprando um bocado de propriedade. Fui comprando terra, comprei terra em vários lugares. Quando aparecia uma propriedade boa, eu ia comprar. Mas não tem propriedade boa assim, que não chove. Aí eu arrudei São Bento por todo canto, porque às vezes passa uma chuva em tal parte e não passar aqui, aí chove num canto. Mas tô satisfeito com os filhos, cada um tem um carro, tem uma casa na rua, tem gado. Aí temos ainda, temos capinocultura, alvinocultura, né? E a pecuária leiteira ainda é grande, grande alavanca de progresso e de emprego pro pessoal, né? Nós temos muita fábricazinha, que se chama Fabriqueta de Quintal, de produtos de leite. Temos a grande fábrica da Bom Leite, né? Temos a Indústria São Bento, temos a Santa Teresa, temos várias. 500 quilos de queijo por dia. E mandam pra onde? Vai pra todo lugar, Garanhões. Primeiro eu tinha começado de Lagedo, né? São Bento aqui da gente vendo um pouco. E... Lagedo, Garanhões, Caruaru, Recife, Belo Jardim, São Caetano, todos os cantos vendem. Só de Pernambuco? Não, tem Santa Cruz. Lá e por aí afora, todo tanto. Fora de Pernambuco também? Fora também. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, a todos os lugares. São Bento é uma cidade que, como eu disse, sempre se costurou com as papelinhas. Primeiro foi lá de cima, que chegou a ser o campeão da bacia leiteira. O maior produtor de leite derivado do estado somente chegou assim. E hoje é a agricultura. Uma cidade que produz 30 milhões de ovos. Nós somos ainda o maior exportador de ovos brancos, como eles chamam, né? Do estado. E do nordeste, eu acredito que a colocação, a classificação é bem... Talvez ainda seja o primeiro, já fomos o primeiro. Eu não sei ainda, eu não sei que ainda... Talvez permaneça. Não sei. Tchau. Tchau, tchau. que é um referencial de São Bento, referencial gastronômico, na verdade ela nasceu em 1883, porque o velho Rodolfo Monteiro Paiva era filho de português. Agora ela só foi reconhecida, a marca, em 1907, quando foi publicada no Diário Oficial da União. Aí ela passou a ser reconhecida. Então ela começou a participar de feiras internacionais, que a fórmula é a fórmula mais bem guardada do que a da bomba atômica. O velho Rodolfo fazia, ele misturava as massas, ele próprio. Quando ele misturava é que ele entregava aos operários. Quer dizer, você podia muito bem saber o que tinha ali, mas você não sabia as quantidades. O tio de Lenildo Silvestre dormiu em cima do forno na noite para captar, para roubar a fórmula. Passou uma noite terrível em cima do forno. Moriçoca comendo ele, fogo embaixo. Viu? Ele conseguiu ver o velho misturando as massas, mas ele não conseguiu saber das medidas. Pedido de missão, foi para Cavalu, fez uma idêntica, mas não era igual. Pedro Valência comendo, disse, é parecido com a Santa Maria, mas não é essa coisa. Aí ele deixou de fazer. O nome de São Bento, já está dizendo, o patrônio de São Bento é São Bento, né? No entanto, o padroeiro é o Bom Jesus. Só que é o Bom Jesus dos aflitos. No entanto, na procissão, sai o Bom Jesus dos passos, não o Bom Jesus dos aflitos. Amem todos a Jesus, ai de quem o ofender. Sim, com Jesus viva sempre, quem com Jesus quer morrer. Com Jesus todos queremos, ou amar-vos ou morrer. E a vida sem vosso amor é pior que perecer. Eu entendo São Bento do Una como uma cidade, em primeiro lugar, muito, eu sempre defino, uma cidade de um povo muito trabalhador. Em primeiro lugar, uma cidade de um povo muito trabalhador. De um povo, em segundo lugar, muito rezador. E em terceiro lugar, de um povo festeiro. Eu digo que trabalho, reza e festa, faz a alma do povo de São Bento do Una. A gente pode perceber, por exemplo, na grande religiosidade que existe, para com o Bom Jesus. A procissão é uma coisa gigantesca, dia 6 de janeiro. Porque antigamente tinha aquela procissão disciplinada. Não é mais assim. É a multidão que carrega o Senhor, o Senhor, o Bom Jesus. Só vendo. Só um pessoal vendo de fora. De onde surge tanta gente. O bom dia 6 de janeiro termina com a passeata, que vai até uma hora da tarde do dia seguinte. Quem quiser vir, vem. Porque o povo não se conforma com o término da festa. O dia já amanheceu. Entra uma banda de música, encosta lá, e leva uma multidão de não sei quantas mil pessoas. Não sei quantas mil pessoas, não. Não sei quantos mil bêbados. Não sei quantas mil pessoas, não sei quantas mil pessoas. Não sei quantas mil pessoas, não sei quantas mil pessoas. Olha, a banda Sancília começou há 154 anos. Ela vai fazer esse ano, né? Faz 154 anos que ela foi fundada em São Bento. São Bento ainda não era nem cidade. São Bento era vila. Aí apareceu um pessoal aqui em São Bento, um pessoal do Siqueira. Aí fundaram a banda Sancília. Até hoje ela está sobrevivendo, mas esse ano completo... É assim...